Eu tô deixando de ser bonzinho nessa cidade. Eu falo isso com muito ufanismo. Na próxima vez que você falar que eu peguei dinheiro, que eu não peguei dinheiro nenhum, eu vou até essa tua... Essa tua... Coisa de... O que é ufanismo, cara? E eu racho a tua cabeça em cinco pedaços. Como é que tu tá me ameaçando os amigos? Tu é um traidor, Paulo. Tu é um traidor. Traidor, não. A gente fez conta da matéria... Eu tô tentado de tentar ser humildade. Revolta do humilde. Para... O que é ufanismo? Para de deferir... O ufanismo é que eu tô orgulhoso. Eu tenho o prazer em dizer isso. Ufanismo. Ahn. E por que tu tá me traindo, cara? Me dá a minha parte, cara. Tu é um cara rico. Tu já tem um monte de dinheiro, cara. Tu tá quebrando de roubar um trabalhador. Eu não tô roubando nada. Eu já te falei que eu não tenho nada. Eu tô grávido. Me deixa em paz. Tu tá grávido? Sim. Ah, eu segui. Ah, Paulo. Para de me tocar no sentimento. Para de me tocar no sentimental. Pergunta pro médico. Me pago meu dinheiro. Tu tá inventando história. Pergunta pro médico. Eu marquei o pré-natal amanhã. O Paulo tá grávido. Quem é o pai? Quem é o pai? Não é da sua conta. Não veio ao caso. Não te interessa. Tu tá mentindo. Tu tá mentindo. Tu quer me dar um furo de reportagem? Porque tu sabe que o furo é o negócio do furo. Mas eu quero meu dinheiro. Porque eu tô pop nessa cidade. Não aguento mais ser pop. Eu vou te dar porcaria nenhuma. Porque eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Se você quiser eu tiro um print da minha conta corrente. Eu tenho só um milhão de real na minha conta. Eu vou mostrar pra polícia. Entendeu? Rapaz, esse cara tá querendo. Tá querendo. Deixa eu botar um ledzinho. Foi tantos que ele não sabe nem quem é o pai. Não acredito. Pera aí, né, cara. Tô todo. Tô fazendo ligação aqui. Ele fez sexo na lua. Deve ter feito... Deve ser o Tico, pai. Agora tinha que ver se ele tá grávido mesmo. Olha, ele tá me ligando de novo de vídeo. Pera aí, pera aí. Rapaz, ele vai passar o celular em todo mundo aqui dentro. Pera aí. Deixa ele entender aqui no canto. Fala! Fala! Conserta essa câmera desse teu Galactact. Ah, tu quer me ver onde que eu tô? Tô de safado? Tu quer me pegar, cara? Tu quer ser traidor, cara? Só que é o seguinte. Se aconteça... Vai pra te ver se eu não vou te dar uma cabaçada de pau. Já tô aqui nessa tua bosta do teu estúdio, velho. Tu tá no meu estúdio? O que que tá rolando? Ele tá no meu estúdio, cara. Vamo lá pegar ele, cara. Vamo. O Bartolomeu, tem que cuidar de... Olha, ele tá dentro do meu estúdio, cara. Ele tá dentro do meu estúdio, cara. Ele vai passar o celular na gente. Ele mandou foto dentro do meu estúdio, cara. Se trancou lá, cara. Eu deixei aberto a porra do estúdio, cara. Ele tá no estúdio. Vamo encurralar ele. Vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Como é que a gente faz? Mas você consegue ver quantas pessoas... Já, vamo de roupa mesmo? Vamo de roupa. Vamo pegar... Vamo no tiro. Vamo trocar no tiro. Vamo trocar no tiro. Foda-se. Vamos, gente. Vamo, gente. Vamo, vamo pegar. Cuidado, só não vai todo mundo na mesa. Só não vai todo mundo na mesa. Não vai todo mundo na mesa. Vai na outra van. Vai na outra van. Outra van. Na outra van, galera. Vai na outra van. Eu tô com a minha aqui. Eu tô com a minha aqui. Vem. Na outra van. Só cera. Amor, você tá com seis caras mascarados, igual louco. Acelerado, igual Papalégua, na rua, na avenida. Eu vi tudo. Observei. Não sou tonto. Ah, que eu sei que tu é safado. Eu te conheço há tempo, né, Paulo? É o seguinte. Nós temos uma amizade e eu gosto de estar do teu lado. Cara, tu é um empresário de sucesso na cidade. Tu vai precisar da cobertura midiática. Eu tô passando por um problema financeiro. Lembra que aconteceu com o Ed Batista? Como é que tem problema financeiro? Tu tem... Eu tô passando. Mas como é que tem problema financeiro? Eu não paguei imposto. Eu soneguei muita grana aqui, cara. Soneguei muita grana. E a Receita Federal me pegou. Vou te mostrar quanto eu tenho na conta agora. Ó, vou mostrar agora. Me manda... Ah, não. Me manda o print. Me manda o print aí. Olha aí. O horário que tá na cidade, eu vou tirar um print pegando o horário. Olha aí. Ah. Meio dia. Ó, foi o patrão. Tá na manhã cega? E aí? E aí, tranquilo? Telasco tá tentando me pegar. O Tito e o Telasco. Ô, louco. Por quê? Eles acham que o Telasco era nosso parceiro? Não, vai não. Ele vai pegar o C. Corta, corta. Me resume o que que rolou. É, eles tão falando que eu peguei 5 milhão, mas... Você, 5 milhão, de graça. Se tu tiver falando alguma coisa, eu não ouvi nada. O Paulo mente. O Paulo não mente. Eu só ouvi que o Paulo não mente. O Paulo nunca mente. É, o Paulo nunca mente. O Paulo é o certo pelo certo. A palavra do Paulo vale muito. Liguei de vídeo pra ele ver. E uma foto? Não, não ouvi nada. Nem foco. Olha aí, Telasco. Para de ficar fazendo isso, cara. Bagual, Bagual. Hã? Eu tô tentando me pegar demais aquele mosquitinho. Hã? A gente vai ter que matar todos os caras do Tico e todos os caras do Telasco. O que eu penso? Com mosquitinho, eu derrubo a maioria. Eu declaro guerra, que é agora na ligação. Eu derrubo a maioria e o resto a gente pega por solo. Pode ser. Vai ser o jeito. Vamos nessa. Vai ter que ser guerra, cara. Aqui eu não tenho dinheiro nenhum. Vamos, vamos. Ah, cara. Ah, cara. Eles estão atrás da balada, Lux, velho. Ah, guardaram o carro atrás da balada? Isso. Pelo que eu tô dando a entender, tá atrás da balada. Vou entrar aqui pra ver. Cuidado. Posso, posso abaixar um pouco? Pode baixar, pode baixar. Teu carro tá dentro da piscina, patrão. Ah, tá caro dentro da piscina. Ou tentar incriminar a Lux, né? Ó, teu carro, tô quase que atindo teu carro, cara. Vou sair daqui. Eles tão andando, Bagual, tudo com as roupas tipo branca. Uma roupa branca meio de árabe, sabe? Sim, sim. Vou continuar girando, então. Ou eles botaram teu carro ali pra confundir, ou só tentaram esconder mesmo. O que que cê acha? Declarei guerra pra ele, ele correu, Bagual. Ele tá se escondendo. Mas daí fugir de dois homens é muito caganeira, né? É pra cê ver, pra cê ver. Eu vou dar uma sobrevoada lá no Tico. Cê é bom aqui, ó, por cima e você embaixo. Vai sair perfeito, cara. Eu vou girando aqui, tu vai girando aí. Vambora. Cê não quer botar alguém pra dar tiro com você, não? Posso botar. Sabe quem é pão de bala? Quem? Chiringa. Pô, tem o telefone dele? Tem. Lembrou de mim agora, cê só lembra de mim quando precisa de mim, né? Eu precisando de você faz três, quase uma semana. Eu tô precisando de você uma semana, que o negócio não funciona lá. Eu sou interessado, eu sou interessado mesmo. Os outros querem me matar, eu já tô cheio de arma pra arrumar lá, o pessoal tá falando que eu tô mentindo e roubando a arma do tipo. Faz esse bagulho pra mim que eu devo uma pra você. Então fala. Você é um cara bom de bala. Tô numa guerra com o pessoal do Telasco e o pessoal do Tico. Eu tô em cima de helicóptero. O bagulho tá embaixo com o R-34 blindado. Mas ele tá de piloto apenas, não tem o P2. Preciso de um cara bom de tiro. Eu tô com a doze numa moto aqui, se você precisar, eu medo o bala não tiver. Entra com o bagual no R-34. Bora. Fala onde é que ele vai tá. Fala onde é que ele vai tá. O quê? Digital Den. É uma letra D no mapa gigante, perto da grota. Tô chegando lá, beleza, tô chegando. Falou, a rádio é 223. Valeu, Fê da B. Falou. Não fala demais não, que cê não fecha a boca, viu? Vai de lascar. Ele vai aí, bagual, no Digital Den. E patrão, no QPQRV do senhor? Os bichão correndo aqui da favela ainda. Não tem um na favela do Tico. Quem tem cu tem medo, patrão. Trinta cara contra dois, bagual. Nós é pouco, mas nós é louco, cara. É dois caras, eles tão correndo em vez de vir atrás. Cara, cês tem noção que são dois, cara. Três agora com tirinha. E tá todo mundo fugindo. Vou passar o número, tipo... De repente do... Acarela, bagual. Nós estamos brigando com a BMW Prata aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, vai sair de pé desse, mete um míssil nele. Aqui, ó, filha da puta. Aí, ó. Sério? Não, já foi, caiu dentro d'água. Já se lascou tudo. Fica pegando o professor, cara. Caralho, mano, quebrei um cara aqui, patrão. Não tá entendendo. Né, louco? Os caras tão muito... Estão muito pra frente aqui no nosso restaurante, chefe. Vão ter que botar respeito na quebrada. Os caras tão achando que aqui é parte de diversão, patrão. Tá maluco? Aí o professor tá lá fazendo as entregas. Os caras vêm arroncar aqui. Não, 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 não. Ainda mais dentro do estabelecimento. Sabe que não pode, filha da perra. Área privada, chefe. Cê é louco? Vamos disparar os torpedos. Não, pegaram o professor aqui. O que que foi? Sabe a ver? Pois é. É, eu acho que é porque hoje é dia do professor, né? Às vezes vamos fazer uma surpresa pra ele, ué. Vamos colocar uma lousa na boca dele e encher de tiro. Carro amarelo, mano. O pessoal que fica um carro amarelo, cara. Deixa eu ver. É o pessoal da mecânica lá. Da mecânica. Eu acho que é aquele pessoal da mecânica, né? Não, que turbina, cara. É que tem uns caras novos. Deixa eu ver aqui. Carro amarelo. Eu vejo no norte. Carro amarelo. Quem pode fazer essa informação? Ah, eu achei do dinheiro, cara. Carro amarelo. Deixa eu lhe perguntar um negócio. Esse vidro aqui é blindado? Esse seu? É blindado. O meu é blindado. Então tá. Vamos fazer um combinado aqui. Quando for pra atirar, você me avisar antes. Eu vou falar, eu droga. Aí tu arrependo. Não, eu vou atirar dentro do carro. Porque eu não tenho arma pra drogar. Só tenho pistola. Não, essa pistola não atira dentro do carro. Tu vai ter que descer. Natasha, a minha atira, mas eu desco aqui. Eu desco que é melhor, né? Ó o carro amarelo na frente ali, ó. Um carro amarelo na frente ali, ó. Aonde? Na rua, lá em cima. Sentiu do indo pra cidade ali, ó. Tem um carro amarelo ali. Na outra ainda? Na outra? Isso, na outra. Na outra. Ô, tu tá com o teu carro. O teu carro não tava verde. Tá... Encosta aí, Joe. Encosta aí, encosta aí. O meu carro ficou lá, não ficou? Tem um pinho ali. Encosta aí, Joe. De quem é esse carro aí? De quem é esse carro aí? Oi. Então desce de estrava aí, deixa eu ver. Pode ir, irmão. Só tá do mesmo carro, mesma cor, mesma coisa. Tem que ter alguém me ligando aqui. Ô, tá ouvindo não? Ei, tá ouvindo aí? Fala aí, fala aí. É da gruta aqui, não? Ó! Não. Ah, não é? Até meu do lado de um monte de folha. Tá no meio de algum mato. Fala algum túnel que é perto do mato. É aqui. É perto do mato, é? Pode falar. Que eu saiba o túnel perto do mato é aquele que fica entre as favelas ali, cara. Até da fazenda, sabe, chefia? Pode ser nos zancudos? Pode nos zancudos? Pé dos zancudos, também tem túnel. Fala um que eu vou e vocês vão em outro. Tá, eu... Vai nos zancudos, então. É, e nós vai aqui no da fazenda. Tá. Pode ser, sabe onde também? Aonde? Lá naquela ponte que eu tô lhe falando pra você que tem, passa o rio lá. Lembra que uma vez que nós lascamos um cara lá? Você não lembra, né? Eu lembro, sim. Lá tem um mangaçal lá, um monte de água lá. Isso, e um monte de folha também, um monte de negócio. Fala um túnel que tem moito, é muito genérico, né? Isso aí reto que você tá indo aí, vai ter. Vou confiar. Tá precisando amastecer, não é, chefia? Sim, tá precisando. Quer parar ali, eu amasteço pra você, é difícil ficar aí dentro. Aonde você quer abastecer? Abaste ele atrás ali, se quiser, ué. Aquele poço lá atrás, tá vendo? Boa, boa. Porque daí daqui a pouco eu começo o berimbolo mesmo, não vai tá correndo, não vai beijar a machia na hora errada, entendeu? Sim. Aí na esquerda aqui, ó. Você nem... Mas será que você tem que descer ou não? Acho que eu tenho que descer. Mas daí tu fica em cima do telhado. Desce, sai correndo. Desce, você vai abastecer? Ó. Pra não ajudar a bomba. E a coisa? Não, não, demora um pouquinho. Tá com problema a bomba. O sangu do que você fala é aquele bunker, né? Isso. Eu acho que deve ser esse aí mesmo. A gente tá abastecendo o carro aqui na... Pé do Pesquiras, sabe? Não tem falado, né? A gente tá abastecendo aqui, mas não tem problema. Coloque... Gente, eu tô sem celular, gente. É. Põe no vovóis aí. Põe no vovóis, cara. Todo... Aqui eu vou dizer aqui a tropa do Tico, entendeu? Tico tá junto com nós e Tico vai entrar em você, entendeu? E o Tico vai mexer com nós. Tico duro, Tico duro. Fala pra mim, Tico duro. Tico tá... Porque o Tico tá duro, cara. E o Tico duro, ele precisa de dinheiro. E eu também preciso de dinheiro. Aí desligou no saco, cara. Desligou. Tá vendo, velho? Tá vendo? Daqui a pouco ele fala assim, ó. Ó, ó. Aperta o ESC pra ver o mapa. Aí vai falar desse jeito. Fica vendo. Daqui a pouco conheço o Paulo. Não ouvido nada. Entendeu? Calma, cara. Calma. Mas aí eu vou falar... Ô, ô, ô. Ô, Arthur, deixa eu falar. Nós somos profissional nesses negócios, cara. Nós é bom nesses negócios. Não, nós somos profissional, cara. Ele não vai pegar. Ele não vai pegar desse jeito que ele quer. Você vai estudia. Entendeu? Ele não... Fudeu. Por que tu acha que a tua vida vai? Fudeu. Fudeu. Vem, vem, irmão. Segue, segue. Vambora, vambora. Correndo, correndo. Correndo, 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 correndo. Acelera, acelera. Vem, vem, vem. Já sabe no porta-balo onde você vai, né? Calvaça, cara. Troca cheiro com a polícia também. Aí, boa. Calvaça. Cadê os carros? Aqui, aqui, o carro. Aqui, ó. Mano. Esse telefone travando. Tô com o telefone cheio de vírus. Parabéns de pornografia. Cara, não é preciso identificar essa parede da foto. Isso é um murro. Isso não é uma parede, tá? Não é reto, cara. É reto. Olha aí pra você ver esse monte aqui. Tira uma foto minha aqui pra você ver se não fica parecido. É reto, Tiringa. Pelo rosto tá difícil. É parede também da montanha, entendeu? Hum, verdade, cara. Você entendeu? Pode ser um murro aí, ó. Tira a foto aí. Deixa eu tentar tirar uma tua. Vamos simular. Vem aqui, ó. Nessa reta. É verdade. Isso aí é um barro. Isso aí é uma montanha. Tenho certeza absoluta. Vamos nessa. Só pra gente entender se isso tem como fazer. Tá. Eu vou ligar e vou falar pra você. O que eu vou desligar e você liga. E chamar de... Tá. E você fica com o botão em cima do botão verde de atender, Bagão. Tá. Entendi. Tô ligando... Ah, peraí. Não, mas não é pra atender na hora, não. Acabou, Antônio. Tá. Ô, filho de rapariga. O Fred me ligou também, tá? O Bagão tem câmera lenta, Bagão. Ó. Vai. Até de quando nós falar. Eu vou falar pra você ligar pra eu dividir. Peraí, eu vou ligar. Tô ligando. Aí eu desligo e você liga, né? Isso. Eu vou desligar. Um, dois, três. Desliguei. Oi? Oi? Eu acho que você tá viajando. Eu acho que você tá viajando. Tenta fazer em mim aqui. Deixa eu ver se dá. Eu vi um pouco do vídeo, só. Acho que eu tô doido, cara. Eu tô achando que você tá doido mesmo. Sabe mais não fazer o quê, né? É o nervosismo, o desespero, a pessoa sequestrada. Por que é que... Eu tenho uma ideia muito melhor. Mas é o seguinte. Peraí, só tenta. Tiringa, liga pra mim, Bagão. Deixa no jeito. Pra clicar no vídeo. Mas não clica. Tá. Liga, Tiringa. Liguei. Quando eu desligar, vou desligar. Desliga agora, Bagão, clica. Vou desligar. Um, dois, três. Desliguei, Bagão. Não. Cara, eu tenho uma ideia brilhante. Ah, tem um timing, cara. O que que era a minha ideia? Olha a hora que eu tinha pensado. Na hora que eu fosse te atender, Tiringa, como você vai desligar, o Bagão já ia ligar em seguida, entendeu? Entendi. Aí eu achei que ia aparecer o nome do Bagão e ia atender de vídeo. Vamos fazer de novo. Eu tenho uma ideia, amor. Eu vou fazer a última. Eu vou ficar no teu pente pra ligar pra ti, patrão. Tô com botão em cima do vídeo, vai. Olha a minha ideia. Escuta a minha ideia primeiro. Eu tenho uma ideia pra fazer. O Paulo volta àquela roupa que ele tava. Nós conversamos com esse periquito que tá no ombro dele. Só que o periquito vai atrás dos caras e ele vai ajudar nós. E aí quando o periquito estiver em cima dos caras... Não é nem periquito, é um corvo. É uma coruja, eu acho. É o urubu do Paulo. Urubu do Pix. Dá pra você soltar ele pra cima aí pra ver se ele se acha os caras. Com a câmera, né? Quem sabe. Ou você acha que eu tô viajando? Eu acho que eu tô viajando. Você tá viajando. Tá todo mundo viajando. Só falta o Bagão ter uma brisa agora. Dá tua ideia, Bagão. Eu vi um monte de carro amarelo. Ali no antigo hospital. É. Os caras tão rodando ali. Os caras tão rodando ali. E ali tem favela também perto. Tá vendo? Aham. Todos meus amigos aqui comendo linguiça. Vica aí do lado do professor, olha, pra comer linguiça. Aí, ó. Todo mundo comendo linguiça. Nós vamos soltar o professor. Eu vou dizer porque nós somos pessoas do bem. A gente não quer pegar trabalhador. Entendeu? E nós vamos dar um prejuízo todo dia na linguiça e no pau nitrante. Nunca mais vai trabalhar na vida. Você é louco. Nunca mais. Eu vou fazer meus cinco milhões. Você não é doido, cara. Todo dia nós vamos dar. Olha aí. Olha aí. Toda minha equipe aí comendo linguiça. Entendeu? Vai dar linguiça. Nós vamos passar a linguiça do pau. E do leitinho do pau. Ninguém vai mais ter acesso. É, pra galera do Tico, né? Ninguém mais vai ter acesso à linguiça do pau, no meu amigo. Lê, onde é que tu tá? Onde é que tu tá? Beleza. Eu tô no mato. Onde é que tu tá? Eu mostrei onde que nós estamos aqui. Onde que tu tá? Mostrou o quê, cara? Não tá dando pra entender nada. Não tá dando pra entender nada? Mostra aí. Dá 360 aí, se eu for macho. Aqui, ó. Quer que eu dê um 360? Posso dar um 360, Tico? Posso dar um 360? Dá um 360, se eu for macho. Aí, ó. Aí, ó. Dei 360. Ah, beleza. Entendeu? Entendi. Tchau, vamos lá. Tão lá no motoclube daquela moto velha, lá dos trailers. Vamos lá. Vamos lá. Ah, meu Deus, cara. Vai indo, vai indo. Não desmaga, não, senhor fadão. Será que eles traíram lá no mato, bagulho? A gente já tinha um trailer no complexo. Lá perto de onde lava dinheiro. Lá perto de onde lava dinheiro. Lá perto de cima. Lá onde vende o celular, sabe? Marca aqui pra mentirinho. Lá onde eu deixei minha moto, não é lá onde nós tá, não? O que ele tá falando? Não, é aqui no norte, pô. Nos trailers. Ih, meu, meu. É, deve ser aqui no... Ô, Paulo, é lá nos trailers, lá do onde eu... O dinossauro, o dinossauro rosa. Ah, perda. É o dinossauro rosa? É na onde lá tem trailer velho, que tinha uns motocas gringos que dão tiro na gente. Pé do circo? Pera aí que eu vou num lugar que ele vai no outro. O motoclube que eu conheço é um reto, aí tem um aqui perto. Manda a Loki. Aonde? Aonde que tá, chefe? Vai que tu cai, precisamos te ajudar. Manda a Loki. Não deixa o helicóptero ainda não, idiota. Fica voando alto. Voa alto. Toma caminho. Toma caminho. Não deixa o helicóptero ainda. Todo mundo, a gente vai fazer a veriguação dos corpos. Bobão. Acho que eles iam te zoar e correr. Acho. Eu sei isso aqui, né? Tá, aqui dá pra ver que é roupa do pessoal do Chico mesmo. É você que tá entrando aí? Sim, é o nosso aqui. Pode ter cara viva aí, pode ter cara viva aí. Tá aberto, tá aberto. Pode entrar. Fui, fui. Tem cara de moto aqui. Tá aberto, tá aberto. Tchau, tchau. 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 Tchau.